Olá princesas, hoje eu vou gravar pra vocês mais um vídeo da série hashtag vida de noiva Hoje eu vou mostrar pra vocês duas comprinhas que eu fiz de utensílios de casa E também vou mostrar pra vocês a lembrancinha dos pais A lembrancinha dos pais e dos padrinhos eu fiz igual, o que muda é a frase na caneca dos pais Primeiro eu vou mostrar a lembrancinha dos pais Eu peguei aqui a do pai do noivo, aí tem escrito aqui ó Pai do noivo Aí tem o terninho cinza com a gravata rosa e a camisa branca que esse traje é dos padrinhos Aí tem aqui a frase que eu vou ler pra vocês Pai, você orientou o meu caminho cheio de incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos Hoje estou formando minha família, fortalecido pelos seus ensinamentos E amor, minha eterna gratidão, amo você Aí tá aqui Larissa Fernanda e a data de 18 de junho de 2016 Eu fiz o mesmo local que eu fiz dos padrinhos, olha Original e brindes Então ficou a frase, o que muda dos padrinhos é que aqui tá escrito padrinho ou madrinha Aqui no lugar do pai, tá o mesmo terninho pro... no caso do pai, o padrinho vai ser o terninho Com essa frase do pai, do padrinho não tem a frase Então tá escrito você especial aqui e Larissa Fernanda aqui embaixo, tá vendo? Aí da mãe, tá aqui o vestidinho, né? Aí mãe do noivo, esse é da mãe do noivo, no caso mãe da minha sogra Aí tá aqui a mesma frase Mãe, você orientou o meu caminho cheio de incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos Hoje estou formando minha família, fortalecido pelos seus ensinamentos e amor Me eterno na gratidão, eu amo você Então a mesma frase pro pai e pra mãe Ficou bem legal O que muda do padrinho é isso que eu falei pra vocês Eu achei bem legal, eu não ia fazer lembranças pros pais Eu ia fazer só pros padrinhos pra economizar Mas eu falei assim, ah é legal fazer pros pais também Eu achei bacana E não ficou muito caro, né? Então compensou Então a lembrancinha foi isso Aí que eu comprei Eu comprei Eu coloquei na lista essas duas coisas que eu vou mostrar pra vocês Só que eu tava com um tipo um ticket meu e eu resolvi comprar no mercado E pra espanto, porque eu achei que no mercado seria mais caro No mercado tava mais barato do que numa loja Na americana tava 90 reais o mesmo ferro Na Magazine Luiza tava 74 reais o mesmo ferro E na van tava 79 se eu não me engano E eu achei no mercado Rondon por 66 reais Esse ferro aqui que eu queria muito ele Que ele é da marca Black & Decker Essa marca é muito boa, minha mãe tem um ferro desse E ele é branco com rosa Eu queria muito essa cor Eu quis até comprar porque eu falei Vai que eu não ganho Eu já compro essas duas coisas e já fico livre Aí eu tiro da lista e o que a pessoa quiser me dar de outra coisa Já tirei esses dois itens da lista Então é esse da Black & Decker que vem nessa caixa Vem todas as instruções aqui Ele é ferro a vapor e é seco Eu achei ele muito bom Eu comprei, cheguei em casa e já testei ele E eu paguei 66 reais nele que é muito bom Ele é assim ó Bem bonito nesse modelo Aí aqui tem todas as regulagens Desligado, seda, lã, algodão, linho, máximo Aí você vai girando aqui ó Esse negócio giratório Aqui é pra você colocar água Pra você abrir pra colocar água O ferro tem que estar no modo desligado No modo desligado aqui Pra você conseguir abrir Aí Pra você conseguir abrir aqui Pra você colocar água Se não tiver no modo desligado Eu ponho outro modo Você não consegue abrir ó Eu quando eu comprei ele Eu fui ver como que abre Eu fiquei quebrando a cabeça Quebrando a cabeça Aí eu li no ladinho E tava falando que você só pode colocar água nele Com o ferro desligado Aí eu fui lá e coloquei no modo desligado E deu pra abrir tranquilamente aqui Esse recipiente Aí aqui é quando você for passar seco Sem água Você gira pra cá E você for passar com água Você gira desse lado Coloca água aqui Seleciona o modo que você quer E passa Ele é bem levinho Eu achei ele bem legal E ele esquenta bastante Quando eu comprei ele Eu testei e deixei um tempo Se não, muito desliguei Da tomada ficou um tempão ainda quente Então é um ferro muito bom Esse daqui Eu amei Ainda mais pela cor Que eu nem amo Rosa, né Aí depois Outra coisa que eu comprei Foi esse Esse item aqui Que é da marca Black & Decker Também É um aspirador de pó elétrico Ele é portátil Assim, pequenininho E eu acho muito bom Porque vai me ajudar muito Na limpeza Da casa, né Limpar as janelas Tudo certinho Eu acho que tem que ter Um aspirador de pó E eu queria muito um De imediato assim Porque quando eu mudasse Já dava pra me ajudar Na limpeza e tal E ele é assim Pequenininho Eu tinha aquele maior Mas eu optei por esse mesmo Vou tirar ele da caixa Pra vocês verem Esse daqui também Dava um preço super bom Tava R$136,00 Por aí Aí ele vem nesse plástico Vem o modo de usar aqui Vem esse negocinho De encaixar E vem outro também Deixa eu tirar pra vocês verem Ó Ele é assim Pretinho mesmo Da Black & Decker E vem esse também, ó Esse daqui de assim E esse você pode usar Os dois encaixes Que você coloca aqui Deixa eu ver Vixe Pera aí Aí, assim Eu acho que é assim A outra nem sabe usar Mas acho que é assim Aí você usa aqui Liga aqui, ó Desliga E acho bem legal Eu não sei muito Como ele funcionou Porque eu não testei ele Não mexi Assim, eu testei só pra Só pra ver se funcionava Aqui, ó Agora que eu descobri Com vocês agora Você apertando nesse botão Aqui, ó Ele sai, ó Ele sai A sujeira fica aqui Nessa gradinha E você vem e limpa Ele é bem Bem prático Bem legal A tomada dele é bem grandona Então facilita bastante Pra você poder limpar a casa Então é isso, meninas Essas foram minhas duas comprinhas Pra casa E minhas lembrancinhas Para os meus pais Para os pais do Fer Para os nossos pais, né Eu achei bem legal Essas coisinhas Então eu espero que vocês tenham gostado Também de conferir Comigo um pouco Sobre o que eu comprei E assim que eu for comprando O que eu for ganhando Eu vou gravando pra vocês Então é isso Um super beijo Se inscreva aqui no canal Aqui embaixo Não se esqueçam Pra não perder nenhum vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Compartilho com as amigas Cliquem bastante em gostei Pra ajudar Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau